O que é o NBR Notícias? Mais de 12 milhões de pessoas em todo o país já tomaram a vacina contra a gripe. Na segunda reportagem especial sobre a Operação Ágata 4, você vai ver que as Forças Armadas levaram atendimento médico e cidadania para as comunidades do norte do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 3 mil crianças e adolescentes foram retirados da situação de risco de exploração sexual nas rodovias do país nos últimos 8 anos. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E o Disque 100 recebeu nos primeiros 4 meses do ano mais de 7 mil denúncias de abuso sexual. No dia 18 de maio de 1973, Araceli, de apenas 8 anos, foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada por jovens de classe média alta em Vitória, no Espírito Santo. E é em homenagem a ela e a tantas outras crianças que o dia 18 de maio foi declarado como o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual. Uma caravana de caminhoneiros pelas ruas de Brasília foi realizada hoje para alertar a população sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no país. Uma pesquisa divulgada hoje pela Polícia Rodoviária Federal revela que existem no país mais de 1.700 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes, em 65 mil quilômetros de rodovias federais, a maior parte na área urbana. A região centro-oeste é a que tem a maior quantidade desses pontos, que muitas vezes reúnem drogas, prostituição e a presença de caminhoneiros. Logo em seguida, vem as regiões Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. O nosso trabalho com a Polícia Rodoviária Federal é uma situação de sucesso para a proteção das crianças. A Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho em todo o Brasil, em todas as rodovias federais, de mapeamento dos lugares onde podem estar acontecendo as violências contra crianças e adolescentes. Antigamente, há uns anos atrás, o policial olhava a carga. Hoje ele olha a carga, vê o contrabando, mas ele olha também principalmente a criança, o adolescente e protege. Uma outra pesquisa também revela que o Disque 100 recebeu nos quatro primeiros meses deste ano cerca de 34 mil denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Esse número é 71% maior do que o registrado no mesmo período de 2011. De janeiro a abril deste ano, do total de denúncias no Disque 100, a violência sexual respondeu por 22% dos registros. Foram mais de 7 mil denúncias de abuso sexual e 2 mil de exploração sexual. Nós compreendemos que o aumento da denúncia não significa o aumento da violência em si, significa especialmente uma sociedade mais consciente de que não pode fazer vista grossa, de que não deve fechar os olhos, de que não deve ver uma menina ali sendo violentada ou um menino e fazer que não é com ele. Para reforçar o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, foi assinado hoje um acordo entre governo federal e sociedade civil. E só para lembrar, o Disque 100 funciona 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados. As ligações são sigilosas e o serviço é gratuito. E para oferecer apoio às vítimas de exploração sexual, o Ministério do Desenvolvimento Social coordena, em parceria com estados e municípios, o Serviço de Proteção Social e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Em todo o país, o atendimento às vítimas de exploração sexual é feito em 2.155 centros de referência especializados de assistência social. Quem vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto é a diretora do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Thelma Maranho. Boa noite, diretora. Como funciona esse serviço prestado no centro de referência? É um serviço de proteção e atendimento especializado às famílias e indivíduos e, no caso, as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e de exploração sexual são encaminhados. É feito toda uma acolhida pela equipe técnica e todo um acompanhamento e orientação para essas famílias e suas crianças e adolescentes. De que forma esse serviço tem contribuído para prevenir esse tipo de abuso? Na verdade, o serviço já atende quem tem o abuso, a violação dos direitos acontecidos. Nós temos o centro de referência da assistência social, os CRAs, que tem uma capitalidade enorme, que faz sim um trabalho de prevenção, de fortalecimento de vínculos e de orientação às famílias. E quando já tem uma situação do direito violado dessa criança, na família ou na comunidade, que saiba e se encaminha para esse serviço especializado que faz todo o atendimento e todo o acompanhamento na criança, adolescente e sua família. O que as pessoas devem fazer se ficarem sabendo de algum caso de exploração sexual ou se estiverem sofrendo? Elas devem ligar no DISC-100, que faz a denúncia, encaminhar ou procurar o conselho tutelar. O próprio CRAs, que tem em todos os territórios, tem um número muito significativo no Brasil hoje, mais de 7 mil unidades. A própria polícia, quando é um caso de exploração sexual grave, que a pessoa faz essa denúncia, que tem que ser responsabilizado os criminosos. Obrigada pelas informações, diretora. Renata. Obrigada pelas informações. Os supermercados estão proibidos de vender medicamentos que não precisam de prescrição médica. O veto da presidenta Dilma Rousseff é uma forma de preservar a saúde pública e a automedicação. A decisão do veto foi baseada em análises dos ministérios da Justiça e da Saúde. E a decisão já foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A intenção é facilitar o controle sobre o comércio destes produtos e também evitar a automedicação e o uso indevido. O Diário Oficial também traz a lista dos estabelecimentos que podem fazer a venda de medicamentos que não precisam da prescrição médica para serem comercializados. Entre eles, hotéis, onde a venda seria exclusiva para os próprios clientes. Mais informações sobre esse veto estão no Diário Oficial da União, na página eletrônica www.dou.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida para o NBR Notícias. Mais de 12 milhões de pessoas em todo o país já foram vacinadas contra a gripe. O número representa mais de 40% da meta de vacinação. A campanha termina no dia 25 deste mês. Até agora, 2 milhões de crianças foram imunizadas. Entre as gestantes, mais de 800 mil tomaram a vacina. E 8 milhões e 300 mil idosos já procuraram os postos de saúde. A população indígena recebeu quase 160 mil doses da vacina. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 24 milhões de pessoas contra a gripe. A transparência, o controle social e o combate à corrupção estão em debate até domingo durante a Conferência Nacional. Quem tem os detalhes é o repórter Adilson Mastellari, que está ao vivo no encontro. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Essa conferência é uma realização da Controladoria Geral da União. E para saber mais sobre o que está sendo discutido aqui em Brasília, nesse encontro, eu vou conversar com o Fábio Félix, que é o Coordenador Executivo Nacional da ConSocial, que é o nome dessa conferência. Bom, num momento importante a conferência acontece, que é o momento em que entra em vigor a Lei de Acesso à Informação. Sim, uma feliz coincidência. A conferência foi convocada em dezembro de 2010. E a lei foi sancionada pela Presidente no final do ano passado e tinha 180 dias para entrar em vigor. A lei entrou em vigor, então, dois dias apenas antes da conferência, numa ocasião que a gente reúne as pessoas para celebrar e também discutir temas importantes, principalmente ligados ao acesso à informação. Muitas pessoas participando, né? Sim, muitas pessoas. A gente tem 1.200 pessoas, 1.200 delegados aqui em Brasília, discutindo essa conferência. E eles representam mais de 1 milhão de pessoas que se envolveram no debate que começou desde 2011. A gente teve a conferência realizada em todos os municípios, todos os estados, aliás, 50% dos municípios brasileiros, todas as capitais e todos os estados. E são esses estados que mandaram os delegados para discutir os temas da transparência e controle social na nossa conferência. E quais são os mecanismos oferecidos à população para que ela possa acompanhar as atividades do governo e também participar das ações? Certo. Temos o portal da transparência, os conselhos de políticas públicas, mas a própria conferência é um espaço em que o cidadão pode participar, pode saber mais e, inclusive, influenciar nas decisões das políticas públicas. Que resultados são esperados desse evento? São 80 diretrizes e propostas que vão finalizar aqui nessa conferência. Vão servir de base e referência para a construção de um plano nacional sobre transparência e controle social. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que esta conferência vai até domingo. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson. Quem não tem condições de pagar um advogado pode procurar um defensor público. O Dia Nacional da Defensoria Pública é amanhã e hoje um mutirão ajudou a solucionar conflitos que poderiam parar na justiça. Quem vê hoje o seu Valdemar não imagina como era a vida dele ao humano. O vidraceiro teve trombose, uma doença grave que atinge artérias. Por conta disso, precisou fazer uma operação. Deixou de trabalhar e investiu todo o dinheiro no tratamento. E acabou por morar debaixo de uma ponte em Brasília. Não tinha mais esperança, não tinha mais nada para morrer para lá. Também não fica um cadáver aí, o povo olhando no meio da rua. O ex-morador de rua recorreu à Defensoria Pública e conseguiu o benefício de prestação continuada. Hoje tem onde morar. Agora ele aguarda os atrasados e faz planos para o futuro. Eu estou esperando o retroativo para que eu possa alugar um... Nem que seja um cômodo um pouquinho melhor do que esse. E um fogão, uma geladeira, uma televisão e uma máquina de lavar roupa. E mudar para lá e esperar por Deus. Casos como o do seu Valdemar são solucionados nas defensorias públicas espalhadas em todo o país. Mais de 480 defensores públicos federais auxiliam pessoas que não têm condições de pagar advogado. O atendimento não é apenas o que diz respeito à defesa judicial. É também para solucionar problemas junto aos órgãos da administração federal. Com temas como moradia, educação, benefício previdenciário e saúde com pedidos de medicamentos de alto custo e vagas em leitos de UTI. Dona Maria Mendes, de 66 anos, veio atrás da ajuda dos defensores para conseguir junto ao INSS um benefício. Um bocado de pobreza que eu tenho e o meu marido não tem o dinheiro que dê para comprar meus remédios. Está lá, o remédio passou e eu não pude comprar, né? No ano passado, foram mais de 1 milhão e 275 mil atendimentos em todo o país. Vai ser analisado pelo defensor público para ver se o senhor vai ter ou não direito a um outro benefício que não só o benefício da prestação continuada da lua. Combinado? Pode ser assistida pela Defensoria Pública da União toda pessoa isenta do imposto de renda ou aquela que comprovar despesas específicas com a família, como por exemplo o tratamento de uma doença crônica que a impeça de contratar um advogado particular. À medida que a gente consegue ampliar essa atuação, a gente consegue levar mais cidadania a essas pessoas porque elas acabam conhecendo os nossos serviços e descobrindo que existe um profissional habilitado a advogar nas causas deles e poder prestar esse serviço de orientação jurídica e há uma parcela de aproximadamente 130 milhões de brasileiros que poderiam precisar do nosso serviço. Seu Valdemar garante, valeu a pena procurar o serviço na Defensoria Pública. Com a graça de Deus eu ganhei o processo. Você já viu em livros ou na internet os painéis Guerra e Paz do pintor brasileiro Cândido Portinari? As duas obras estavam na sede da ONU nos Estados Unidos. Os quadros vieram para o Brasil, foram restaurados e estão expostos em São Paulo. Hoje a presidenta Dilma Rousseff foi visitar a exposição. São Paulo é a maior metrópole do país. Tem 12 milhões de habitantes, 6 milhões de carros e não para. Mas além de ser o centro econômico e financeiro do Brasil, a também chamada Terra da Garoa é berço de grandes movimentos artísticos e culturais. A Semana de Arte Moderna de 1922, com a proposta de retratar a cultura brasileira, foi um exemplo, bem como a obra de Cândido Portinari. No Memorial da América Latina, na capital paulista, um pouco do trabalho e da vida do artista estão sendo exibidos na exposição Guerra e Paz. A exposição leva o nome das duas principais obras de Cândido Portinari, Guerra e Paz, encomendadas pelo governo brasileiro ao artista como um presente para as Nações Unidas no começo da década de 1950. Cândido Portinari produziu Guerra e Paz entre 1952 e 1956 e, desde então, os quadros permaneceram na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Mas, com a reforma do prédio da ONU, as obras tiveram uma oportunidade de retornarem ao Brasil. Nós brasileiros, quem não vai até a sede da ONU, temos agora a oportunidade de ver uma obra grandiosa como essa de Portinari. Guerra e Paz é impressionantemente bela. O acordo com a ONU incluiu a restauração das telas. Antes das obras voltarem para a sede das Nações Unidas, no fim do ano que vem, vão dar um giro pelo mundo. Pela opinião do público, a passagem pelo Brasil fez sucesso. A valorização do artista brasileiro e pelo que ele representou de um panorama, de um contexto mundial, para a gente isso é de extrema importância, porque ele é valorizado demais lá fora e a gente, às vezes, não tem essa noção aqui. Acompanhada pelo ex-presidente Lula, a presidenta Dilma Rousseff fez questão de ver de perto a exposição. Para trazer os quadros Guerra e Paz ao Brasil, o governo deu apoio financeiro e diplomático à negociação feita pela Fundação Cândido Portinari, do filho do artista, com as Nações Unidas. União, parceria. O segredo é esse. Dentro de uma cooperativa, um ajuda o outro. Assim, é possível conseguir mais renda e melhorar o produto que é vendido. Muita gente já mudou de vida depois que entrou numa cooperativa. É o que mostra a reportagem de Daniela Almeida. Gente unida por objetivos comuns, batalhando para crescer e gerar renda. É assim com 146 membros da Copas, cooperativa agropecuária de São Sebastião, no Distrito Federal. Juntos, eles arrecadam 15 mil litros de leite por dia, matéria-prima para fabricar manteiga, iogurtes, achocolatado e queijos. Tanta organização ajudou a aumentar a produção do Lúcio, depois que ele se associou. Você sabe que o cooperativismo é um modo de ajudar de um grupo se formar em cooperativismo e evoluir um ajudar o outro através da cooperativa. Com 11 anos de existência, a Copa já tem clientela fiel, atraída pela qualidade e bons preços dos produtos. Ah, eu compro porque os produtos são bons e naturais, né? A venda de leite e produtos derivados dessa cooperativa gera um faturamento bruto mensal de cerca de 500 mil reais. O valor vai servir para pagar as despesas da entidade. E no fim do ano, o que sobrar pode ser dividido entre os cooperados ou voltar como investimento para a unidade. E as vantagens de se trabalhar desta forma não param por aí. Se a cooperativa for inscrita no Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ainda é possível acessar políticas públicas federais e financiamentos a juros baixos. O cooperado tem como comercializar o seu produto com preço justo e ter um retorno melhor do seu trabalho do dia a dia. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apoia o cooperativismo como forma de combater a miséria no campo e promover o desenvolvimento sustentável. No Ano Internacional das Cooperativas, estabelecido pelas Nações Unidas, o Brasil foi escolhido para sediar as comemorações. A grande preocupação nossa hoje é preparar o futuro dessa produção, desses produtores que estão já ficando um pouco velhos. Ou seja, como vai ser a sucessão no campo? Então nós temos programas dentro do nosso DENACOP, dentro do nosso SDC, que é, na verdade, fazer com que o jovem permaneça no campo e deslumbre ele o futuro do campo. É dia de trocar experiências sobre cooperativismo em uma grande feira agropecuária que acontece até sábado, no Distrito Federal, com o apoio do Ministério da Agricultura. No evento, um pavilhão inteiro reúne cooperados de diferentes segmentos para ouvir casos de sucesso no Brasil e em países do Mercosul. O nosso mel é exportado, produzimos orgânico, que é o que facilita muito a comercialização. Temos o selo também da USDA, que é o selo dos Estados Unidos, que garante que o produto é orgânico e tem um preço diferenciado no mercado. Sozinho, a gente teria que andar muito para fazer um determinado volume de venda e na cooperativa temos um ponto específico como esse, né? E onde nós podemos fazer contato com os consumidores. Um ajuda o outro, né? Hoje você vai assistir a última reportagem especial sobre a Operação Ágata 4, de combate ao crime na fronteira norte do Brasil. Os enviados especiais Priscila Machado e o Elmelson Soares mostram que além da fiscalização, as Forças Armadas levaram atendimento médico às comunidades. Deusiana tem oito filhos e mora em Bonfim, em Roraima, município que faz fronteira com a Guiana. Ela conta que aqui não é fácil conseguir atendimento médico. É só um médico, né? Para atender o município todinho. Aí fica difícil. De vez em, o médico tem que sair do posto para atender uma emergência no hospital. Aí a gente fica esperando, né? Ele voltar. Além das ações de fiscalização nas fronteiras, a Operação Ágata 4 leva atendimento médico e distribui medicamentos para quem vive nas regiões mais isoladas do país. Esta chamada ação cívico-social tem levado médicos, dentistas e assistentes sociais para as populações ribeirinhas, muitas vezes aqui da região e de outras regiões do país, das fronteiras, que normalmente não tem essa espécie de assistência. Então é a presença do Estado nessas regiões. A Operação Ágata também intensificou o apoio das Forças Armadas ao trabalho da Defesa Civil. ajuda muito bem-vinda por causa das enchentes que atingiram o Acre e agora afetam os moradores do Amazonas. É uma preocupação, digamos, anual, porque isso se repete a cada ano, mas o Governo do Estado e o Governo Federal estão trabalhando muito para evitar, de um lado evitar as cheias, né? Mas de outro lado, quando elas ocorrem, é eliminá-las. Lançada em junho de 2011, a operação completou agora, na quarta edição, ações de cobertura em toda a faixa de fronteira do Brasil. A primeira foi na fronteira com a Colômbia. A segunda cobriu a divisão com a Argentina, Uruguai e Paraguai. A terceira, Peru, Bolívia e Paraguai. E agora, na quarta, a linha da fronteira foi fechada com Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Neste caso aqui, desta operação, especificamente, é que ela também possibilitou fazer levantamentos de natureza estratégica sobre áreas que eram verdadeiros pontos cegos, pela pouca presença do Estado e, aliás, até pouca presença da sociedade economicamente organizada. Até para detectar essas deficiências, essa operação foi importante. A Ágata 4 foi coordenada pelo Ministério da Defesa e teve a participação de outros 17 órgãos federais. A operação faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado. O balanço das ações deve ser divulgado no dia 25 deste mês. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto